Nossa! Liga o flash aí, liga o flash, liga o flash Yeeeee, yeeeee, Mata esse cara na leste, hey! Mata esse cara na leste, mata esse cara na leste, mais alto, mata esse cara na leste, 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 você tá ligado mano que eu chego rimando agora minha rima não é lerda, até porque você sabe mano que minha rima é interna. Você vai perder para mim porque minha rima é interna, liga o flash rapaziada, porque você da leste aqui é o lanterna, ei mano você tá ligado que eu já vou rimando até de manhã, eu sou Ronaldo Nazário, sai do prazer, vou bater no Oliver, can, 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 can você tá ligado meu mano que agora minha rima não é rasa, campeões, chama aqui que o flow é Oliver Tsubasa, ei tio você tá ligado que cê não aguenta, e rimando sua rima que é van, chama o Tsubasa e chama o Tsubasa, que eu botei fogo aqui nos caras do Damassa Clã, até porque você tá ligado mano que eu botei fogo no Damassa Clã, só que você é emice frutinha, acho que você é Damassan Clã. Ah fi, chama aqui e chama can, qual que é a fita filhote, tu é Damassan Clã, tu é Damassan Clã, tu é Damassan Clã? Nunca. Eu não sou lanterna, eu sou o Lanterna Verde, por isso que agora eu quebro o seu argumento, iluminando o campo também sou o Lanterna Vars, cê ia fazer o seu gol mas vai em impedimento, seu Tsubasa rimando, cê não embrasa, por isso que agora o seu verso não ecoa, sou o capitão do time, capitão nascimento, em campo eu te desmanço, nascimento de rima boa, fruta, você tá ligado, por isso que rimando agora eu vou ter que matar, fazendo pistola e cê nunca anima o vale, por isso rimando agora eu já vou ter que te matar, chuta, você tá ligado, você é muito fraco, por isso rimando cê café com leite, não sou Damassan Clã, você é Damassan Clã, porque como MC você é só café com leite. Bravo. Eita, café com leite, filhote, tá porra, olha os caras, Andrade segurando pra não rir com essas rimas ruins, que rimas ruins, filhote, o moleque tá mandando muito, cê é louco? Tá mandando mais do que você aí no chat criticando os caras, fi. Dá uma segurada aí, e vota, certo? Número 1 pra quem começou que foi o Peu, número 2 pra quem terminou que foi o Khan, e o Peu ganhou no ataque, certo, mano? 58% é 41% dos votos, Khan. Na moral, deixa eu respirar aqui, deixa eu respirar aqui, deixa eu respirar aqui. Achou, vou te falar a filosofia que eu aprendi com os mestres do hip hop, das ruas de São Paulo, tá ligado? Nada está perdido. Nada! Nada! Nada está perdido. Demorou, cachorro? Pode pôr, pode pôr, bora. E aí, DJ Ader, o monstro das picapes, ele vai soltar o brabo agora. Quando ele soltar o brabo, eu quero ver. Foguinho no chat, manda foguinho! Amassa, cachorro, amassa, cachorro. Pode pôr, pode pôr. Manda foguinho, manda foguinho, manda foguinho! Cê é o beu, cê se fudeu, cê não sustenta as suas palavras. Cê é o bom aplicativo, o Khan aplica a trava. Era só o que faltava, não era cê que batalhava o seu sequela. Aqui o Khan já deixava, aplica o triva, aqui o gol é de trivela. Não se identifique, o Khan tá bala. Hoje eu faço um hat trick, você para é na trivala. Por isso que meu verso é sem pudor. Comparar você comigo, eu valo mais que trivalor. Por isso que me manda, eu já vou ter que te matar. Tô te dando uma aula de como te atacar. Por que nenhum dos seus versos foram lógicos? Pode lançar o Prime, que eu trouxe os versos ótimos. Nossa, chama, ainda fez a propaganda. Vai, Piu. Vem que vem, filhote. Aí. 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 Aí, aí. Lança o Prime. Optimus Prime. Rimando, mano, aqui sendo debate. Até porque eu tô com o flow refrigerante. Optimus Sprite. Ei. Mano, você tá ligado que rimando aqui eu faço um free. Optimus Prime. Só que se transforma em MC. Ei. Tio. Você tá ligado, mano, que eu vou além. Capitão, nascimento, gay, todas de dois a zero. Pro terceiro, não vai subir ninguém. Ei. Mano. Você tá ligado que rimando meu. Mano, aqui sem revanche. Avalanche. Ele fala do Oliver Kahn. No jogo de tiro, você é o Oliver Kahn. Ei. Você tá ligado, mano, que rimando aqui você é vacilão. O Piu já foi campeão. Oliver, campeão. Até porque você tá ligado, mano, que aqui é evolução. Oliver, campeão. Sou trabalhador. Campeão. Toma, filhote. Pensei que você ia lançar logo não sei o que, não sei o que revanche. Você fala que é o Oliver Kahn. Eu sou o trocadilho, o Oliver Kahn. E aí. Mancela. Não rola? Não rola? Tá bom. E aí, Augusto Oliveira soltou a braba. A votação já tá aí, certo, mano? Falou que não ia subir ninguém com os caralho, mas subiu, tá ligado? Terceiro round, filhote. Sabe? Tomou na lata. E aí, quem? Quem quer matar a bola, grito o quê? Ai, quem? Irra. Tá, porra. Brabo. Aí. Dropa, dropa. Gui. 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 Mata esse cara na leste. Ei. Mate esse cara na leste. Ei. Mate esse cara na leste. Ei. Ei. Seca, seca, seca. Mata esse cara na leste. Ei. Mata esse cara na leste. Ei. Mate esse cara na leste. Ei. 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 Oh. Ele falou de Trivador. Rimando. Meu mano, eu faço meu papel. Não é Trivador. É trivago pra sua derrota, aluguei o hotel Até porque você tá ligado que minhas ideias É elaborada na minha quebrada É hotel, só que suas rimas não tão pousadas Ei, cê tem que sacar, porque eu vou Ah, é quatro versos, não vem me cortar Até porque você tá ligado que se você me cortar Eu vou cortar outro fechão e vou te cortar e aparar Até porque você tá ligado que eu já vou disparar Cê não vai aparar, então eu vou te apagar Porque esse é o MC pra pagar e o papaga Cê não vai aparar, eu vou matar Por isso rimando agora eu esbanjo Ficando a batalha, vai operar Minha lírica é a melodia de um arcanjo Truta, você tá ligado, cê não rima nada Por isso rimando pra mim, cê já vai tomar um pau Alugar um hotel, meu verso é mais cruel Eu tô hospedado, aluga o tal Truta, você tá ligado, você é muito saco Por isso verso te define, aluga o tal Aluga o tal, você é um comédia Só rap de anime Porque você não tem ideia Rap de anime o quê? Com essas rimas vés, cê não anime a plateia Ei, tio, você tá ligado Mano que agora minhas rimas, não se esqueça Não é anime, é mangá Então pega o caroço de mangá na sua cabeça Ele disse que eu animo pra teia Por isso cê não tem ideia Fazer um fixe ali se cê contradiz Eu não animo, nem desanimo Sou MC Eu animo, diz Truta, você tá ligado Você não vai arrumar nada Por isso meu verso é intuitivo Cê quer brincar, tôcando eu Vou trincar, vou brincar com as emoções De um menininho, um emotivo Nossa, anima, diz Até porque você sabe, mano Então chama esses rapazes Anima, diz 2020 Spinardi contra The Fidelis Depois faz as pazes Nossa, você é esse tipo de MC Até porque você tá ligado Que eu faço meu free Só de um pack big, fi As diz É para subir Eu também não apoio briga Mas isso é lírica Por isso quem me manda agora O canto te desbanca Culpa não é minha Se você faz as pazes Você é um bosta e tá subindo A bandeira branca Volta pra sua casa Rimando, cê não embraza Por isso rimando agora Sua rima é ossária Rimando eu te desbanco Porque pra mim você é um branco Hoje cê vai sair Sem a porra da arca da deita Levanta a bandeira branca Porque rimando minhas ideias Que é verdadeira Levanta a bandeira branca Cê levanta a platina branca Sua carreira Ei, tio Cê já perdeu Cê tá ligado Meu mano Que eu vejo seu lapido Cê rima E sabe que agora De ti não duvido Minha carreira não é platina Você desanima Por isso que agora Eu te mato no free Meu disco eu te platino Mas você é um menino Tá por ibope Eu sou o super flip hop O disco é de platino Mas eu sou o rei rubi Fruta Você tá ligado Você não vai aguentar comigo Por isso que rimando Eu te mato a qualquer custo Sua inteligência artificial Igual de robô Eu sou o rei rubi Mano, eu sou um rei robusto Eita Caralho, viado O último verso ali Acabou o beat Mas mano Satisfação total Esse foi o terceiro round Da final Certo, família? Queria agradecer primeiro Aos dois MCs Antes de pôr a votação no ar Vocês foram os mais foda De hoje, certo, mano? Só que só um vai sair campeão Já pode deixar seu voto Fica à vontade aí Pra votar no chat Certo, família? Peu é o grande campeão Bicampeão da batalha da Leste Online Certo, cachorro? Parabéns, moleque Eu vou ter que soltar novamente aquela lá, velho Eu vou ter que soltar aquela lá, mano Na moral Porque, na moral, tio Tô emocionado do bagulho Tá ligado, mano? Caralho, boa demais, cachorro Caralho O Peu, mano O Peu que vem demonstrando aí O talento Tá ligado, família? Nos últimos tempos Meu, chegou pesado, tio Na humildade Ô, mano Só agradece aí, Geraldo Tá ligado A situação aí, mano Batalha da Leste Online Até me emociono Tá ligado, mano? O bagulho vem pesado Sempre Deu bicampeão No bagulho, tio Deu Agora é o seguinte Sem drama Vou até parar Com essa porra aqui Dessa música Que é do Ayrton Senna Que tá bugando minha mente Puta que pariu Parar esse bagulho Tá bugando, meu Pronto, parei Aí, parabéns Esse cachorro Caralho, você rimou pra porra, mano É o quê? Valeu, mano Também Ele vai virar Vou pegar ele antes de virar, ó Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei Satisfação, rapaziada Você tá ligado Que o Peu já chega rimando Mano, você sabe que agora Eu tô chegando, mano Eu sabe que agora Eu tô voltando Pode deixar, meu mano Que eu vou tá voltando Vou tá treinando Mas, mano Só insatisfação Pra geral Que na Leste tá colando Ei Chama o Samu Que eu vou mandar esses caras pra maca Até porque você sabe, meu mano Habilidade Fiqueada, Marta Até porque você tá ligado Meu manudão Sabe pro cante O moleque é zica Mas, pode deixar PPSP Nós batalha E empina uns pipa Ei, tio Você tá ligado, mano Que agora se aluca Nós empina uns pipa E as mina espina Deixa pra lá Corta lá Você tá ligado, mano Que eu vou amassar Quero voltar As batalha Precisear o pai E se animar Boa Ok Vai chegar, canto Ok Pode pão, então Pode pão, pode pão Pode pão, pode pão, pode pão Pode pão, suave Chegar, fazer o freestyle Porque rimando Você sabe que esse bagulho Foi até legal Porque na primeira Batalhei com o Pampo Bagulho é quase um sonho Na primeira leste Eu cheguei até na final Foi da hora O verso sempre revigora Por isso que rimando agora O can já se encontra Porque nem sempre O importante é ganhar O importante é que eu cheguei na final E fiz uma batalha monta É isso mesmo Satisfação Valeu geral Que acompanhou até o final Porque você sabe Que esse bagulho aqui Que dá moral E é isso mesmo Porque essa daqui É a realidade Procuro buscar mais vezes E valeu Andrade Pela oportunidade É nóis caralho Tamo junto Parabéns Pio Parabéns Campo Chega até onde chegou Certo Tchau 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 Tchau